e aí e aí e aí a gente esse especial para vocês é do mês de outubro olha o cabelo da bruxa como é que tá olha essa risada se não me cabe certinho e eu trouxe um projeto muito lindo para comemorar com vocês esse mês de outubro é um projeto de uma bolsinha feita aqui no ateliê e vocês vão amar confeccionar e vai ser um passo de mágica aí no seu ateliê vocês vão vender ó de montão vamos lá então conhecer a bolsinha olha só abra cadabra pé de cabra uau ai 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 que gracinha olha só toda redondinha toda fofinha eu não é um amor bem massa de fazer vocês vão curtir esse vídeo é o número número um hoje vocês vão aprender a fazer a alça e a parte interna da bolsa que toda dividida é um projeto muito especial e no vídeo número dois que o card dele já está aqui em cima vocês vão montar comigo todo o restante da bolsa vamos lá então em um passe de mágica a gente vai confeccionar esse projeto lindo e todo especial feito para você bom galera para fazer nossa frasqueirinha a gente vai fazer o vídeo em duas etapas essa primeira etapa a gente vai confeccionar a alça e vai confeccionar a parte interna da bolsa eu fiz vários divisórios com o tecido começando pela alça que vocês vão precisar vocês vão precisar de tecido medindo 26 centímetros de largura por sete e meio de altura eu aqui estou usando couro sintético vinil vocês podem encontrar esse tipo de material nessas lojas que vendem artigo para encapar almofada sofá aí na sua cidade com certeza deve ter um bocado e o que que eu faço agora a mesma técnica você pode usar com tecido com o tecido o que você precisa fazer de diferente é estruturar essa alça para ela ficar bem firme então você vai colocar dentro do tecido manta ok no meu caso eu não preciso porque esse material é um pouco mais grosso então agora eu vou encontrar o centro da peça e riscar agora com a ajuda de cola eu não gosto muito de usar cola de contato porque eu fico com os olhos lacrimejando me irrita um pouco então eu uso cola para scrapbook então a colinha ela não tem muita resistência mas ela também não tem cheiro e ela me ajuda bastante e o que que eu faço eu passo a cola e vou trazendo a extremidade para o meio da peça encontrando a linha desse jeito e pego meus clipes ó olha só e já vou segurando a peça e repito isso do outro lado façam bem alinhadinho para no final fica tudo parelho fica tudo por igual fica uma alça bonita e agora eu vou levar uma parte para encontrar com a outra dobrando já vou aproveitando o clipe e vou unindo a peça depois que eu fizer isso por completo eu vou à máquina para fazer minha costura olha só eu vim para a máquina para mostrar para vocês exatamente como é que eu faço com o couro troquei o pezinho da máquina coloquei um pé de teflon se você não tiver uma máquina igual a essa e estiver usando sua máquina doméstica não tem problema olha compra um pezinho de teflon é bem barato ele e super útil vocês vão adorar se ainda assim não funcionar com o pezinho de teflon você vai passar um pouquinho de óleo de máquina na sua peça o que eu estou usando também é esse imã olha gente que ele serve para colocar aqui ó e fazer a nossa margem de costura com isso vou trazer aqui para cima para vocês visualizarem e coloco o imã exatamente onde eu quero e a agulha entre na máquina porque aí fica aparelho fica tudo por igual dos dois lados e o imã ajuda que o tecido não saia do lugar também é uma peça barata que vocês podem adquirir ou vocês podem usar também fita crepe aqui como guia outra coisa importante que eu tenho que mencionar eu vou aumentar aqui ó o meu ponto eu vou usar três e meio para costurar essa quantidade de tecido olha só gente já costurei ó dos dois lados usando essa ferramenta aqui daí ele fica ó perfeito olha que acabamento bacana agora vamos colocar ele na tampinha da nossa bolsa olha só aqui está a tampa da bolsa o molde vai estar disponível no vídeo 2 não se preocupem eu vou dobrar a tampinha e vou encontrar o meio dos dois lados agora eu vou colocar a alça o meio da alça com esse pique que a gente encontrou aqui agora e vou fazer a costura agora ó bem aqui na beirinha e agora aqui o que que eu faço eu vou medir daqui dessa extremidade para o centro dois centímetros e meio dessa forma e vou marcar o que vocês podem utilizar também para marcar ó é essa ferramentazinha ó uma chave de fenda né que vem junto com a sua máquina eu simplesmente faço um vinco aqui e não preciso riscar e agora eu vou fazer uma costura iniciando aqui costurando por cima da outra linha passando por cima da marcação e voltando assim eu fixo a minha alça na bolsa ó com a agulha dentro da máquina eu levanto e viro cuidado porque costurar tecido grosso é mais complicado e são muitas camadas de tecido aqui e agora eu volto e repito o processo do outro lado da peça olha só ficou pronta a tampinha se vocês quiserem colocar repite aqui dos dois lados fica lindo também reforça a estrutura da peça lembre de colocar bem distante disso aqui porque aqui é a nossa margem de costura agora aqui você reserve então e vamos fazer os bolsinhos a parte inferior da nossa bolsa ela mede 52 52 aqui por 10 centímetros todos esses detalhes vão estar no próprio molde o que que você vai fazer agora vocês vão cortar uma faixinha de tecido na medida de 70 por 14 e vão dobrar ela ou a minha já está dobrada se você quiser nesse momento fazer uma costurinha aqui em cima de acabamento fiquem à vontade e agora aqui vocês vão fazer da seguinte forma primeiro quero dizer esse bolso foi feito pra ficar com peças aqui né com divisórias pequenas se você quiser algo maior diferente faça testes aí na sua casa uma forma mais fácil também de você adquirir isso é usar elástico eu preferi colocar tecido e o que que eu faço eu pego a primeira extremidade e posiciono aqui e prendo e aí vou fazendo o seguinte eu vou pegar uma régua e vou medir qual é a distância que eu quero do bolso eu escolhi ó usar de medida 8 centímetros e meio pra primeira abertura daí então eu vou deixar uma margem do seguinte 9 e meio um centímetro a mais porque eu vou fazer um pequeno vinco como eu fiz aqui ó com o alfinete uma pequena dobradura pra criar um espaço maior do bolso então eu pego dessa extremidade pro centro da bolsa e vou medir 8 e meio acrescentado a isso pra eu fazer o vinco eu vou colocar mais um centímetro então fiz a dobrinha coloquei um alfinete prendo no tecido e marco meus 8 centímetros e meio no total já considerando o vinco ficou exatamente 8 e meio e assim por diante eu vou imaginando qual o tamanho que eu quero do meu bolso meço e acrescento a ele um centímetro que vai ser do vinco esse aqui por exemplo a partir dessa medida vamos ver quanto ele ficou ficou 5 e meio então eu fiz um bolso menor do que esse 5 e meio eu vou colocar então 6 e meio porque eu vou considerar o meu vinco esse vinco gente é pro bolsinho ficar ó dessa maneira e aqui nesses alfinetes maiores deixa eu trazer pra perto de vocês esses daqui são referentes ao vinco e esse aqui é pra prender no forro já prende uma parte na outra e você vai seguir assim ó por toda a peça notem ó onde tá o alfinete de cabeça de vidro é o meu vinco onde estão os alfinetes maiores eu prendi no bolso por completo depois de fazer isso por toda a peça o que que você vai fazer onde tem esses alfinetes maiores aqui a gente vai vir com a régua e vai fazer uma linha depois de marcar essa linha eu vou costurar iniciando de baixo pra cima e assim eu faço exatamente o meu bolsinho e faço isso por todas as marcações que eu considerei os espaços eu coloquei bem aleatório faça do seu jeito como convier pra você como ficar melhor pro artesanato final que você vai escolher ou deixe sem bolso também porque essa peça pode ser uma lancheira pode ser uma frasqueira sem divisória a minha aqui a sugestão é pra colocar esmalte né coisas de manicure por isso que eu tô fazendo pequenos bolsos como esse ok vou então fazer todas essas divisórias costurar iniciando de baixo pra cima e trago pra vocês verem o resultado final olha só como ficou já fiz aqui ó os bolsinhos primeiro você tem que fazer essa costura aqui ó de divisão dos bustos pra depois costurar embaixo parece complicado mas não é gente e esse vinco que a gente faz aqui embaixo deixa o bolsinho mais gordinho fica mais fácil de entrar coisas aqui ó então depois que eu fiz todas as divisões ao longo do tecido agora eu vou fazer uma costura bem fininha aqui embaixo e vou pregar uma peça na outra e definir meu vinco daí então a minha peça tá pronta e a gente vai pro vídeo número 2 que é a montagem da bolsa tá bom? te espero lá então um beijinho tchau 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 tchau